A série de história da tecnologia vai falar sobre um navegador que, olha, não é e nunca foi o líder, mas já tá no mercado faz muito tempo e é o favorito de boa parte dessa comunidade. Eu tô falando do Opera, e aqui você vai ficar sabendo como ele surgiu e o que fez ele sobreviver até hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele seu joinha no vídeo porque a pesquisa tá muito boa, viu? Se inscreve no canal também se ainda não tiver um inscrito e toca no sininho pra ser avisado cada vez que tiver vídeo novo no ar. Beleza? Então vamos lá pra história do Opera. A história do Opera começa em 1994, um ano em que o mercado de navegadores tava só engatinhando. O líder era o Netscape Navigator, e o Internet Explorer, que dominaria o setor por muito tempo, só nasceria um ano depois. É nesse período que a empresa estatal de telecomunicações da Noruega, chamada Telenor, Opera, começa a desenvolver um programa pra navegar na intranet, na rede interna da companhia. As duas pessoas por trás do projeto eram o Jon Stephenson von Tetschner e o Geer Ivarsoi. O negócio era tão bom, cresceu tanto e deu tão certo, que ela virou uma empresa diferente, só pra desenvolver o navegador em uma versão comercial para o público. O resultado chega em agosto de 1995, com a criação do Opera Software. A primeira versão demorou um pouquinho mais pra sair. Ela ainda se chamava Multitorg Opera 2.1, vem e é disponível só em disquete para Windows 95 e OS 2, e era um shareware, ou seja, uma palavrinha que, olha, muita gente não escuta faz alguns anos. Ela é a mistura de software com share, que é compartilhar em inglês, porque a ideia é essa mesmo, que ele fosse distribuído pela galera em cópias emprestadas. Só que o acesso ao programa é cobrado em algum momento, gerando renda para o desenvolvedor. Alguns travam funções, outros cobram desde o começo, e outros liberam um período de testes gratuitos. Esse era o caso do Opera no início da sua vida. Isso faz dele um dos navegadores mais antigos do mundo ainda em atividade. Isso porque a imensa maioria dos softwares desse período, ou simplesmente faliram, foram absorvidos por outros projetos, ou então foram, sei lá, descontinuados por sucessores, que nada tem a ver com o original, como o próprio Internet Explorer, que virou o Microsoft Edge. Logo no começo, o Opera foi elogiado por ser um navegador que era construído do zero, o que garantiu para ele alguns recursos inéditos e também exclusivos por vários anos. Além disso, ele entendeu rapidinho que o futuro era oferecer também uma versão para dispositivos móveis, e olha, foi o que ela fez já em 1998. O Opera Mobile rodou em dispositivos com Symbian, como o Psyon Series 5, além de outros computadores de bolso ou PDAs. Ele também foi um dos primeiros navegadores a suportar o padrão Cascading Style Sheets, o famoso CSS, e em 2000, o Opera 4.0 já facilitava a expansão para outras plataformas e sistemas operacionais. Nesse mesmo ano, saiu o Opera 5.0, com uma grande novidade. Ele deixa de ser pago, finalmente vira gratuito para baixar e usar, mas com alguns anúncios. Precisando criar cada vez mais recursos para tentar arranhar o domínio do Internet Explorer e da AOL, em 2001, a empresa lança uma plataforma chamada My Opera, um serviço que tinha blog, álbum, e-mail e muito mais para quem era um usuário fiel. Isso era moda nessa época. E olha, existe um mito, tem uma briga, de que o Opera teria sido o primeiro navegador com abas do mercado, mas, na verdade, isso começou ainda em 97, com o NetCaption, um programa hoje desconhecido que usava o renderizador HTML do Internet Explorer. O recurso foi só popularizado depois com o Phoenix, que, na verdade, é uma versão prévia do que veio a ser o Firefox em 2002. Já no Opera, essa novidade só estreou um ano depois. Outra grande mudança chega em 2003. Esse é o ano do Opera 7, e da estreia da Engine de Navegação Presto, que deixa ele com uma cara ainda mais única. Esse motor, posteriormente, foi utilizado nos navegadores do Nintendo DS e da Wii Internet Channel, além de aplicativos da Adobe Creative Suite. Em boa fase, a empresa entra no mercado de ações da Noruega em 2004, enquanto em 2005, ela muda de novo o modelo de monetização. Por causa de uma parceria muito bem feita com a Google, que vira o buscador padrão do navegador, ela consegue remover todos os anúncios. E no mesmo ano, sai o sucessor do Opera Mobile, que é um sucesso. É o Opera Mini, um aplicativo para dispositivos móveis, que virou um fenômeno ao redor do mundo, sendo muito, muito usado até hoje. O grande trunfo é que ele lida melhor com o carregamento de páginas, mesmo em conexões não tão boas, por processar internamente as páginas e compactar as imagens, além de ter outros recursos. Antes do Chrome virar o padrão no Android, o Opera Mini era um dos mais recomendados. Com a ajuda da tecnologia da GeoTrust em 2006, o navegador ainda ganha um sistema de proteção antifraude. E ao longo dos anos, ela vai focar bastante nesse negócio de privacidade e de segurança. Já em 2007, nasce o que talvez é um dos recursos mais conhecidos do programa, o Speed Dial, uma página inicial com alguns atalhos e informações úteis bem personalizável pelo usuário. E em 2009, tem uma curiosidade. Eles fizeram um vídeo de 1º de abril muito bom, como é a de prática dessas empresas de tecnologia, com uma pegadinha sobre o lançamento de um navegador com controles por movimentos faciais. Saltando agora para 2010, o Opera 11 finalmente adiciona um recurso que era muito pedido pela comunidade e ainda não tinha sido atendido. O suporte para extensões, pois é só agora. E no mesmo ano, nasce a Opera Mobile Store, uma loja virtual de aplicativos pagos e gratuitos para aparelhos móveis variados, Android, BlackBerry, Palm, Symbian e muito mais. Nesse período, o Opera acumula recursos paralelos que funcionam embutidos ou então são oferecidos junto com o navegador. Claro que não dá para citar todos por aqui, mas olha só alguns que se destacam. Tem o Opera Turbo, que compacta os dados das páginas acessadas e permite a visualização mesmo em conexões que não sejam muito boas. O Opera Link, que sincroniza os navegadores utilizando uma conta de empresa. E o Opera Dragonfly, que é um ambiente de criação para navegadores compatíveis. Tem ainda o Opera Unite, que é um servidor para hospedagem de serviços e também para armazenamento de arquivos. Precisando expandir para outros segmentos, ela também cria em 2012 a Opera TV Store, um serviço de TV mesmo, que pode ser adicionado a televisores inteligentes, reprodutores de Blu-ray e outros aparelhos para permitir a reprodução de aplicativos em HTML5. Além disso, ela troca em 2013 a engine própria, a Presto, pela WebKit, que é uma engine do Chromium, o projeto de código aberto da Google, que deixou o navegador com mais suporte a outros recursos, mas, por outro lado, menos original, como era no começo. Essa remodelagem gerou até a demissão de funcionários. E ela ainda voltou a experimentar em 2013 com o Opera Coast, um novo navegador mobile feito do zero, com movimentos por gestos, mas ele não dá tão certo. E é descontinuado poucos anos depois. Aí, em 2014, acontece uma mudança curiosa. A comunidade My Opera, aquela que eu falei lá no começo, foi encerrada, mas ela ganhou uma espécie de sucessora espiritual, a Vivaldi.net. Tá reconhecendo o nome, né? Um ano depois, ela virou um navegador próprio, o Vivaldi, que tá aí até hoje e é comandada por um dos cofundadores do original, o Ion. Ele saiu da empresa ainda em 2011 por discordâncias com a nova gerência, depois de já ter deixado o cargo de CEO e só atuar como consultor estratégico. No mesmo ano, o Opera Mini entra em celulares da Nokia como navegador padrão, e a Opera Mobile Store substitui a loja da fabricante finlandesa por completo, que no período já estava finalizando a sua absorção pela Microsoft. Já 2015 é um ano bastante carregado de notícias. Primeiro, ela lança o Opera Max, que reduz o consumo de dados por quem acessa serviços de streaming no Android, ali pra dar aquela economizada no seu plano de dados. Além disso, ela compra a brasileira Bmob, uma desenvolvedora de uma plataforma de clube de aplicativos mobile. Por outro lado, parte dos empreendimentos do passado e do presente não estava dando lá aquele resultado esperado para os investidores. A Opera Software entrou na sua pior crise financeira por não cumprir a altíssima projeção às metas de lucros. E aí o jeito foi mudar de mãos. Como resultado, em 2016, a divisão do navegador é comprada por um consórcio chinês por 600 milhões de dólares. Praticamente nada mudou na estrutura ou na qualidade do navegador, quem usa faz bastante tempo sabe disso. A sede continua na Noruega e um escritório na Polônia hoje divide as responsabilidades administrativas. A divisão do Opera TV foi vendida posteriormente pra outro grupo, assim como a desenvolvedora Surf Easy, que também era dela e cuidava de uma VPN. O que não foi para os chineses e não foi vendido, mudou de nome e virou uma empresa chamada Otelo, atualmente bem mais discreta e especializada em aplicativos e serviços variados. A partir daí, ela passa por uma grande reestruturação, focando só em alguns negócios que são específicos de navegadores e também em aplicativos de conteúdo. Um deles é a VPN embutida no navegador, que é um recurso bastante simples, mas que por um lado é gratuito e funcional. O Opera de 2017 é duplo. Tem o Neon, que é uma versão conceitual, com funções ainda em beta, e o principal, chamado de Reborn, que insere atalhos para o Mensageiros, ali no menuzinho do lateral esquerdo. Assim, você pode acessar versões web do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do Twitter e até do Messenger do Facebook, de forma rápida e até com notificações. Ela ainda lança o Opera News, uma curadoria que reúne notícias e outros conteúdos publicados. E como a grana ainda estava em falta, a marca começa a vender espaços para anunciantes, para não depender só do buscador do Google como foi durante alguns anos. Em termos de mobile, tivemos ainda em 2018 o Opera Touch, uma versão do navegador com foco na fluidez e também na integração multiplataforma, pensado inclusive para ser melhor utilizado com apenas uma das mãos. As novidades dos últimos anos a gente vai passar mais rapidinho, mas dá para resumir dizendo que o Opera foi ou o pioneiro ou então um dos primeiros a adicionar diversos recursos no navegador. Olha só, em 2018 ele acrescenta o suporte nativo de criptomoedas com carteira de Ethereum embutida e finalmente passa a aceitar o uso de extensões do Chrome. Aliás, foi esse o último ponto que me convenceu a usar o Opera, que é o meu principal navegador até hoje. Sou fã. No mesmo ano, o Opera Mini vira exclusivo do Android e ela adiciona ao catálogo o Opera GX, que é um navegador para jogos com otimizações automáticas e recursos exclusivos. Já a versão para Android passa a aceitar domínios descentralizados e também expande a compra de criptomoedas. Nesse ano, agora, 2021, ela já adquiriu a Yo Yo Games, criadora da Engine Game Maker Studio 2, e lançou uma submarca no setor de fintechs, a DeFi, com algumas funções de banco virtual que devem ir além. Atualmente, o Opera é o quinto navegador do mercado, atrás de Chrome, Safari, Firefox e Edge no desktop. Ele acumula 350 milhões de usuários e, olha, como eu falei, está longe de ser o líder, mas vai fazendo o seu trabalho desde o começo da trajetória dos navegadores. E essa é a história do Opera, o navegador favorito de uma comunidade pequena, mas muito unida e muito fiel. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é só um resumo, é só um recorte, então muita coisa pode ter ficado de fora. Vamos conversar aqui embaixo também com educação. As fontes que eu utilizei na pesquisa desse roteiro estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquele vídeo que você tanto quer ver já pode ter sido feito aqui. Até a próxima!